Quem andou por Curitiba essa semana pôde ver uma fumaça pairando pelo ar. E é isso mesmo. Essa neblina que foi vista pelo céu curitibano é um resto das fumaças e das partículas que têm vindo das queimadas em outras regiões do Brasil. Por ser partículas, essas partículas afetam o nosso sistema respiratório, o nosso sistema cardiovascular, o sistema também cerebral. E com isso, a partir de alguns dias de exposição, começam a aparecer os efeitos, alguns sintomas na população em geral. Não são todas que vão adoecer. Vai ser uma parcela e vai ser a parcela, em geral, mais suscetível. Que são crianças, são idosos ou pessoas que têm algumas doenças já, como asma, bronquite, já são as mais suscetíveis. A boa notícia é que, segundo a CIMEPAR, as temperaturas e a qualidade do ar tendem a melhorar até o fim da semana. Mas é importante lembrar que, segundo o Instituto de Meteorologia Nacional, o Paraná ainda está em alerta vermelho e laranja para surgir incêndios florestais e a qualidade do ar ainda tem sido considerada insalubre pelos parâmetros da OMS. No Plural, você confere mais detalhes sobre o clima de Curitiba. Plural, o melhor jornal de Curitiba. Leia e assine!